Item 35, processos 48.500, 896, 2008, 88, 882, 2008, 64, 875, 2008, 62, 874, 2008, 18, 865, 2008, 27, 14, 88, 2008, 43. Recurso administrativo interposto pelas empresas UTE MC2 Camassari 1 SA, MC2 Catu SA, MC2 Dias Dávila 1 SA, MC2 Dias Dávila 2 SA, MC2 Feira de Santana SA e Senhor do Bom Fim SA. Em face do despacho 2237-2012, emitido pela SCG, que determinou a execução das garantias de fiel cumprimento referentes às usinas termoelétricas MC2 Camassari 1, MC2 Catu, MC2 Dias Dávila 1, MC2 Dias Dávila 2, MC2 Feira de Santana e MC2 Senhor do Bom Fim. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui são aquelas 6 usinas do Grupo Bertin, que teriam vendido energia no leilão a menos 3 de 2008. O recurso é voltado contra o despacho 2237 da SCG, que negou o provimento à defesa prévia que as autorizadas apresentaram contra o início do processo de execução de garantia de fiel cumprimento. E as alegações que trazem as empresas estão destacadas aí no item 1 do relatório. Eu não vou lê-las agora, porque na fundamentação cada qual delas é rebatida. No meio do despacho 3041, o efeito suspensivo pleiteado foi negado. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhor Doutor, eu vou destacar só os principais pontos aqui do voto. Na primeira parte, eu vou destacar tão somente o item 6, em que faz-se uma constatação seguinte. A regra do jogo pode ser assim resumida. Se não houver entrega ou houver atraso na entrega do objeto contratado, executa-se a garantia. É isso que está previsto no edital do leilão A-3 de 2008 e nos demais editais em caráter uniforme. Quanto à alegação do Grupo Bertin de que não faz sentido iniciar a execução de garantia, dado que não teria existido a análise do pedido de devolução amigável, é importante destacar que esse pedido já foi apreciado e já foi negado em primeira instância pelo despacho 2398 de 2012 e em segunda instância pelo despacho 2851 também de 2012. Eu estou no item 9 do voto. Portanto, esse argumento se perdeu. Quanto ao argumento de que a execução da garantia deve ser precedida da comprovação de prejuízo, esse tipo de argumento já foi rechaçado pela diretoria, eu destaco o precedente, o despacho 3884, eu estou no item 13, do voto. O despacho 3884 de 2011, a lavratura do doutor Romeu, em que está mencionado que não é necessária a demonstração da comprovação de prejuízo, o edital assim não exige, portanto, havendo um atraso ou a falta de entrega do que foi contratado, executa-se a garantia. Outros precedentes também são citados. E, por fim, destaco apenas que ainda há uma liminar em favor do Grupo Bertin, nós temos que julgar aquela lista de processos, temos que ultimar o julgamento daquela lista, já julgamos vários deles, para que então as liminares percam os efeitos, por hora a liminar tem efeito, então a garantia não pode ser executada. Mas, desde já, fica negado o provimento ao recurso, para que tão logo nós consigamos julgar todos aqueles pleitos, e assim, afastar os efeitos da liminares, a gente possa, então, executar. Passo ao voto. Ao dispositivo do exposto, considerando que consta dos processos em tela, voto por conhecer e não mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas. Aí listadas, todos os grupos Bertin, faço o despacho 2237-2002 emitido pela SCG. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer e não mérito a provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas UTE-MC2, Camaçaria 1, Catu, Dias W1, Dias W2, Feira de Santana e Senhor do Bonfim, e faço o despacho 2237-2012 emitido pela Superdência de Concessões e Autorizações de Geração.